O que aconteceu? Na música cubana, não sei se vocês perceberam, existe uma diferença entre cubanos e no caso de alguns outros países. Porque no caso lá em Cuba, nós trabalhamos muito a síncoba. Então, por exemplo, nós na música cubana, os tempos fortes, nós sustituímos os tempos fortes, certo? E trabalhamos mais os contratempos e é uma coisa que faz parte do swing de Cuba. Então, por exemplo, a gente, para tocar esse ritmo básico, por exemplo, muito percussionistas, ele repense de tocar... São duas partidas. A gente irá, às vezes, mais importância ao contra que ao próprio tempo. Então, a música cubana, às vezes, ela se torna difícil, porque você, às vezes, não sabe a ordem que está o tempo por causa desses detalhes. Então, por exemplo, a gente, ao invés de tocar, às vezes... A gente, ao invés de tocar, às vezes... A gente, ao invés de tocar, às vezes... Que sempre tem que estar com a gente, sem perder o teu interno, você vai substituir a levar a básica, cometendo, cortando algumas novas. Entendeu? Então, no caso, é isso aqui. A gente, ao invés de tocar, às vezes... A gente torna isso uma levada. Como tem outras, também, isso vai um pouco de percussionista para percussionista cubana. Certo?